Música Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação Hoje é dia 1º de janeiro de 2016, primeiro dia deste ano civil que está se iniciando E hoje a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus Maria que foi proclamada no concílio de Éfeso como Mãe de Deus Ou seja, ela é mãe do Cristo que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus E nessa solenidade o evangelho que a liturgia nos apresenta é Lucas 2, versículos 16 a 21 Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino E todos os que ouviam os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino Deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido Esse evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos narra uma parte do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo A parte onde os pastores, depois de ter recebido o anúncio do anjo de que havia nascido um salvador em Belém Correm a Belém para ver o sinal que os anjos lhe haviam anunciado O menino envolto em faixas e reclinado numa manjedoura E chama a nossa atenção o versículo final, o versículo 21 Onde Lucas mostra que a palavra do anjo lá em Lucas 1, 31 se cumpriu Porque o anjo ao anunciar à Virgem o nascimento do menino Disse que ele deveria se chamar Jesus Porque ele veio para salvar o seu povo de seus pecados De fato o nome de Jesus na língua hebraica significa Deus salva E aqui no versículo 21 do capítulo 2, Lucas nos narra que quando se completaram os dias para a circuncisão do menino Foi exatamente esse o nome que ele recebeu Jesus, Deus salva, porque ele veio para nos salvar dos nossos pecados Ele veio para abrir para nós as portas da sua misericórdia Afim de que por ela entremos no reino que o Senhor preparou para nós Mas hoje poderíamos olhar também para o versículo 19 desse trecho do evangelho Estamos celebrando a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus E ao celebrarmos as memórias, as festas, a solenidade da Virgem Maria A igreja deseja trazer para nós uma dupla atitude A primeira de contar com Maria como nossa intercessora Como aquela que como mãe da igreja, mãe de cada um de nós, mãe do Cristo, reza por nós E também é desejo da igreja nos apresentar Maria como exemplo de discípula A qual nós devemos imitar para sermos também discípulos perfeitos do Senhor E no versículo 19, Lucas diz que depois de ouvir tudo aquilo que os pastores falaram A respeito do que o anjo lhes havia dito a respeito do menino Lucas nos diz que Maria depois de ouvir tudo isso Ela simplesmente guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração Maria é a mulher que guarda a palavra Que ouve a palavra e a guarda em seu coração E a coloca em prática Assim também nós, para sermos discípulos perfeitos do Senhor Precisamos ser homens e mulheres que ouvem a palavra Que guardam e meditam a palavra no coração E que a colocam em prática na nossa vida Receba essa bênção do Senhor e que ela te ajude a ser como Maria Um ouvinte atento da palavra Alguém que medita em seu coração a palavra E alguém que se esforça por colocar em prática na sua vida A palavra do Senhor ouvida e meditada no coração O Senhor esteja convosco Que desse permaneça sobre você e todos os seus A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém